Você tá vendo? São vários barcos no canal e tem bastante gente que mora por aí. Esse tipo de feira, assim, é bem comum por aqui em Londres. Olha, agora a gente tá aqui no mercado. E já viram um pudim retangular? Gente, eu tô muito animada, porque a gente ama comida italiana. Gente, olha o tamanho dessa pizza. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou a Natália. E eu sou o Lucas. Sejam muito bem-vindos a Partindo Pro Mundo. E esse vai ser mais um vlog do nosso final de semana. Agora nós estamos no parque correndo, é sábado de manhã. Então nesse vlog a gente vai mostrar um pouquinho do nosso final de semana pra vocês. E também falar um pouquinho sobre as estações do ano por aqui na Inglaterra. E muita gente fala por aí que não faz calor na Inglaterra, né? Porém, são tipo nove da manhã num sábado e olha o nosso lookinho. Então eu posso já adiantar aí pra vocês que faz calor aqui sim. Olha, e principalmente lá onde a gente mora também tem momentos que fica muito quente. Nosso apartamento, né? É. É, fica bem quente. Já está bem quente, né? E o verão acabou de começar, pra falar a verdade pra vocês. Até, sei lá, uma semana, uma semana e pouco atrás tava friozinho ainda, né? Uhum. E aí, amor, tá cansado? Tô. Nossa, gente, tá muito quente. A gente aproveitou até pra pegar um cafezinho gelado. Finalizamos a corrida. Fazer uma caminhada, então. Eu já falei isso aqui no canal, só que foi um dos primeiros vídeos lá no comecinho do canal, então eu vou repetir. Aqui, ó, nesses barcos, tá vendo? Ficam vários barcos no canal e tem bastante gente que mora por aí e também tem restaurantezinho. Restaurante não, né? Tipo, cafezinho que o pessoal vende, assim, fica aqui nas janelinhas do barco vendendo. E é interessante porque, tipo assim, a pessoa tá estacionada aqui, só que a cada duas semanas, né, eu acho, ela tem que mover o barco de lugar. Quantas milhas, você sabe? Eu acho que são cinco quilômetros. Cinco quilômetros? É, então, cinco quilômetros de distância do lugar que ela estava estacionada, né? E assim, a pessoa tem que ficar mudando de endereço, então você não pode chegar para seu barco ficar ali pra sempre. Até ali tem um barco que tá provavelmente mudando de endereço, ó. Ah, é? Ó lá, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Ali, ó, o barco se mexendo. Mas, ó, é interessante que os barcos já tem até placa solar, né? Engraçado que no dia que a gente comentou do barco, lá no começo do canal, também foi um dia que a gente pegou, né, um barco se movendo, lembra? Sim, também pegamos. Trocando de lugar. Acho que a gente não vai comprar nada, mas já que a gente estava passando perto aqui do Broadway Market, que é uma feira que tem de sábado, a gente resolveu caminhar aqui pra ver o que tem e mostrar um pouquinho também. Esse tipo de feira, assim, é bem comum por aqui em Londres, que sempre tem de final de semana. Eu não sei de nenhuma que tenha durante a semana, acho que só no Borrow Market mesmo, mas deve existir alguma aí, porque tem muitas por aqui. E é super gostoso, sempre tem comidas de vários países diferentes, de comida boa, né? Muitas vezes tem churros também. Eu adoro comer nessas feirinhas, passear por essas feirinhas, sempre tem umas coisas bem diferentes. Sim. Deitadinho aqui, ó, na grama do parque pra repor as vitaminas D, vitaminas não, a vitamina D. Perdida durante o inverno. Olha, agora a gente está aqui no mercado, fazendo a compra pra semana e pro final de semana. E o Lucas deu uma dica lá no Instagram dele de como economizar no Tesco, hein? Se você não segue a gente, você está perdendo. Então vai lá seguir. Uma dica de sorvete que eu dou é esse aqui, é muito bom. Eu não gosto muito de picolé, eu quase nunca como. Mas esse aqui, ó, muito bom. Bom, a gente tinha acabado de chegar em casa, aí recebemos mensagem dos nossos amigos perguntando se a gente já tinha almoçado. Então, agora a gente está saindo pra ir encontrá-los. Então, agora a gente está saindo pra ir encontrá-los. Bom, a gente chegou em casa já faz aí umas duas horas, duas horas e pouco. Mas a gente nem filmou lá, foi bem rapidinho. A gente só filmou aí pra vocês o caminho de bicicleta, né? Que a gente pegou uma bicicleta pra ir pra voltar lá pra ser mais rápida. E aí a gente chegou em casa correndo porque vai vir um outro casal de amigos aqui em casa. E na verdade eles são ingleses, então a gente procurou fazer uma comida brasileira pra eles, né? A gente estava pensando em fazer feijoada, só que a gente achou que feijoada na janta é meio pesado, né? Então a gente escolheu estrogonofe. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que foi uma boa escolha ou não. Se vocês escolheriam alguma outra comida e qual comida brasileira que vocês sugeririam pra servir pra amigos que não são brasileiros. Eu vou mostrar lá a comida que a gente fez pra vocês. Ó, e aqui tá estrogonofe e aqui está o arroz. E eu vou pegar o pudim pra mostrar pra vocês. Ó, e aqui tá o pudim. Vocês já viram pudim retangular? O meu eu sempre faço assim, eu nunca faço aquele redondinho com furo no meio. Porque eu só tenho essa forma. Mas fica bom assim também. Bom, e é isso, gente. Eu acho que a gente não vai filmar nada hoje à noite, né? Mas daí qualquer coisa amanhã de manhã a gente já se fala de novo. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, ontem como eu falei pra vocês, a gente acabou nem filmando mesmo. Mas foi super gostoso, a gente jogou, comeu bastante. Eles gostaram do pudim. Gostaram do estrogonofe. Foi bem gostoso. É, e agora a gente está indo no Italy, que é um mercado italiano, mas que tem restaurantes e tal dentro. E acabou de abrir aqui em Londres, acho que faz um mês e pouco que abriu. Eu sei que tem no Brasil também, né? Ou em São Paulo, eu sei que tem. Mas nunca fomos lá. Eu também nunca fui, sabe? Não, eu também nunca fui. E tamo indo lá conhecer, a gente fez uma reserva, né? Então, a gente vai almoçar lá hoje. Gente, eu estou muito animada, porque a gente ama comida italiana. Sente esse cheiro. Sente esse cheiro. Ó, pessoal. Ó, estamos aqui no restaurante. Aqui tem uma porção de pão, azeite. Bem bonito, né? Bem apresentado. Uma outra entrada também que a gente pediu. Você quer que eu corte no meio pra mostrar? Pode ser, vamos ver. Aí aqui atrás, ó, tudo isso é o mercado. Tem até, acho que são dois andares. Então, tudo de produtos italianos. A gente vai filmar depois. A gente também não conheceu ainda. A gente veio direto pro restaurante. E aí a gente vai filmar depois pra vocês e conhecer. Agora não tá muito bonito, mas ó, tá aqui, ele aberto. E daqui a pouco vamos pedir também uma pizza e uma massa. E agora chegaram os nossos pratos principais. Você tá feliz? Eu tô muito feliz. Se esse não é o nosso momento, eu não sei qual é esse. Olha isso aqui. Essa é minha massa. Essa é uma massa trufada, né? E eu peguei uma pizza, quatro queijos. Gente, olha o tamanho dessa pizza. Tipo, o prato é gigantesco. Vamos comer? Vamos. Ó, aí tem setores só de frios, né? De salame, de queijos. Aí tem uns salames aqui por 8,60 libras, uns por 10. Tem uns bem mais caros também. Tem uns de 40 libras o quilo. Acho que tem opção de tudo que é nível e gosto e preço. E aqui também queijo de tudo que é tipo. De várias regiões diferentes da Itália também. Vários preços também, ó. Tem tipo de 7,20. Mas aqui embaixo já de 39,40, tá vendo? E a gente vai levar aqui um de 2,80. Uma burrata. A gente costumava comprar no mercado isso, mas a gente não acha mais no mercado que a gente vai. Então vamos comprar aqui. Ó, e tem vários tipos de chocolate, tá vendo? Ali no outro corredor também tem, mas eu vou mostrar aqui alguns preços pra vocês. Ó, tem tipo uns pequenininhos assim por 4,30. Daí tem assim também por 4,90. Vamos ver, ó, tem uns um pouco mais caros aqui, ó, por 10,80. Tem esse, por exemplo, que é 2,90. Tem assim, ó, em barra, tá vendo? Tem vários aqui. Todos eles são 5,70. Tem esse aqui, ó, um pouquinho menor, que é 3,90. E aí tem esses em lata por 16,90. Aqui a gente tá entrando numa área um pouco perigosa, né? Porque é a parte das massas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Tem esse aqui, vamos ver. São 500 gramas por 4,60. Essa aqui também são 500 gramas por 4,60. Eu acho que tudo aqui é mais ou menos assim. Essa aqui, por exemplo, de 500 gramas também, por 5,40. Aí aqui tem espaguete de 500 gramas por 4,90. Olha, tem umas bem diferentes aqui, ó, tá vendo? Por 4,80. Essa aqui por 6,50. E olha essa aqui que legal, tem várias formas também, ó. Tem cloração e tal. Essa aqui tá 4,20. Ó, a gente bebe vinho, mas a gente não é conhecedor não, tá? Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês terem uma ideia de preço. Aqui, ó, esse aqui tá 13,90. Aqui a gente tem um de 14,90. Por exemplo, esse aqui. Aqui tem um de 21,90. Mais pra cima aqui, 35,90. E tem esse de 18,90. Vamos ver o que mais. Aqui, ó. Esse aqui, 34,90. Esse de baixo, 32,90. Olha esse aqui, presente 10. Olha o tamanho da garrafa também, né? Olha, o legal é que eles dividem por região da Itália, tá vendo? Aqui, ali tem outros, ó, também. E aí é tudo assim, pelo menos nos vinhos aqui. Olha, aqui tem umas frutas que estão assim, lindíssimas. Olha isso. Olha, aqui tem um pão que tão, nossa, tão fresco. Isso acaba de ser feito. Que cheiro maravilhoso, né? É uma massa de pizza com molho de tomate em cima por R$3,20. Ele tem alguns outros pães aqui. Olha, esse é R$4,90. Aquele também. Mas muito bonito, muito cheiroso. Tudo sendo feito aqui, ó. Bom, e depois do almoço e de andar um pouquinho pelo mercado, chega agora do cafezinho, né? Então aqui temos um latte e aqui temos um tiramisu. Uma cara boa, hein? Acabamos de sair do Italy e agora já estamos de buchinho cheio. O que você achou da comida? Nossa, estava muito bom. É, gente. Muito, né? Nossa, muito bom mesmo, assim. Difícil de explicar. A massa da pizza, meu, a borda, assim, dá pra comer pura ou inteira. Não tem mais nada. Eu até pedi pro Lucas me dar uns pedacinhos de borda pra comer. Nossa, pensa na massa boa. Grande também, como vocês puderam ver. Até. Tem sobras aqui, ó. Não comemos tudo. E mesmo a massa, né? Também sobrou. Sobrou massa. Até o prato da massa, quando veio, parecia pouco. Mas como o prato é grande, né? Pra um prato grandão, parece que tem pouca massa, mas bem servido. Sim, mas o macalão era muito bom também. Eu também comeria sem molho, sem nada. Estava muito bom, sério. Muito bom, né? E agora, a gente tá aproveitando pra fazer uma caminhada. A gente vai num lugar que é bem pouco conhecido. O pessoal passa muito próximo. É perto da Torre de Londres, ali, né? Da Tower Bridge. Tower Bridge. Não é a Torre de Londres. Não, da Torre de Londres e da Tower Bridge. É bem próximo. Muita gente passa ali e não conhece o lugar. Então a gente vai lá. É bem bonito. Vai mostrar pra vocês. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder quando tem vídeo novo. E também já deixa o like nesse vídeo pra você mostrar pra gente que gosta desse tipo de conteúdo. E também pra mostrar pro YouTube que esse vídeo é legal e relevante mostrar o vídeo pra outras pessoas. E já já a gente tá chegando. A gente lá também vai mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou no Italy. Fizemos umas comprinhas. Então a gente vai mostrar pra vocês. E mais alguma coisa que tinha pra falar? Eu acho que é só. A gente se vê lá agora. Então, até daqui a pouco. Ó, aqui tá a Torre de Londres. Aqui tá a Tower Bridge. Então todo mundo que quer passar embaixo da Tower Bridge vai por aqui, ó. Subir dentro da ponte. O que a gente vai fazer? A gente vai pra cá, ó. Pra baixo. Vamos lá, então? Ó, acho que dá pra ver que a Tower Bridge tá bem aqui. aqui, assim, ó. E esse é um pub que tá na nossa lista de lugares pra comer aqui em Londres. Se vocês quiserem ver esse pub quando a gente vier, então deixa aqui nos comentários falando. Eu quero ver o pub. Bom, chegamos, então, em St. Catherine's Docks. Então são... Como é que isso aqui que são? Docks? Marina? É. É uma marina. Então tem três áreas de marina aqui. E aí todas elas tem restaurantes ao redor, assim, é bem legal. Um lugarzinho bem legal. Eu não sei dizer sobre os restaurantes que tem aqui. Tem alguns que a gente já ouviu falar, né? Que são de marca, assim, de franquia, de rede. Mas outras a gente não conhece. Mas tem o pub que a gente mostrou pra vocês. Tem outras coisas assim. Mas é bem bonito aqui, bem legal. Tem uns iates aí, uns barcos gigantescos. Tem uns muito bonitos, assim, que deve ser super, super caro. Bom, então agora vamos mostrar primeiro as coisas que a gente comprou lá, né? Então a gente comprou duas massas. A gente pegou essa massa super diferente aqui. Eu nunca comi uma massa parecida com isso. E ela ainda é preta, então eu achei super legal. E aí eu decidi comprar pra provar. Daí a gente pegou outra massa também, mais comunzinha. Essa daqui, menorzinha um pouco. Mas deve ser gostosa também. E aí o que mais? Pegamos dois cafés de cápsula, né? Pra cafeteira. E por último, vocês já viram, a gente pegou a burrata. A gente gastou nisso R$17,95. As coisas lá, assim, tem tudo que é tipo de preço. Tem bastante coisa cara também, né? Bem gourmet, digamos assim. Mas o preço dos cafés de cápsula não tava muito diferente do que a gente encontra no mercado. O mercado a gente geralmente paga R$13,50 nos outros. E ali tava R$3,80. Desse que a gente não encontrou no mercado. Tem coisas diferentes, né? Achei esse é o principal, assim. Tem bastante coisa diferente mesmo. Tem que você não vai, com certeza, encontrar no mercado. Isso. É muito legal lá. Então, como prometido, a gente vai falar pra vocês sobre as situações do ano por aqui. Então, pra começar, de março a junho, a gente tem a primavera. De junho a setembro, a gente tem o verão. De setembro a dezembro, o outono. E de dezembro a março, o inverno. Então, hoje é dia 6 de junho. A gente tá na primavera. E assim, muita gente fala, ah, porque é muito frio. Porque é coisa desse tipo, né? Só que assim, o frio aqui, eu não acho ele muito rígido, não. Até porque é frio quando você tá fora dos lugares. Todos os lugares são preparados pro frio, né? Então, dentro de casa, você vai tá lá de bermuda e camiseta. Porque você tem o aquecimento. Então, dentro de casa, vai tá ali os seus 20 graus. Ou a temperatura que você definir lá. Então, sempre dentro dos lugares é bem mais agradável, né? E talvez fora, assim, no pico do inverno, que você vai precisar de uma touca, de uma luva. Pra não congelar os dedos, assim, né? Porque daí sim, fora é complicado. E no verão, tem uma semana do ano aqui que é super quente, assim, o pico. Mas, no ano passado, pelo menos, teve um período que ficou bem quente, né? Então, a gente já passou dois verões aqui. Então, a gente chegou no verão de 2019, passou o verão de 2020 e tá quase entrando no verão de 2021, né? Eu achei muito mais quente do que as pessoas falam que é, né? Porque todo mundo fala que é sempre frio, sempre nublado, não sei o quê. Mas esses dois verões que a gente passou aqui em Peros, por enquanto, foram muito quentes. Muito quentes, na minha opinião. E eu não achei só uma semana que foi o pico. Ano passado, pelo menos, eu achei que, assim, desde maio já tava super quente. Já estava quente, mas estava, assim, tipo, mega calor. E eu acho, outra coisa também, que eu acho que é bem interessante aqui, aqui quando tá, assim, 18, 20 graus e com sol, já tá calor, né? Você já sente calor. Enquanto no Brasil, não, né? Isso é bem curioso também. Eu não sei por quê. Eu acho que a umidade aqui é muito úmido, né? Pode ser. Bom, enfim. Ano passado, por exemplo, bateu, sei lá, 36, 38 graus, né? Aqui no verão. E esse ano, que na verdade foi um pouco atipo, tanto o inverno, né? Porque foi bem mais rígido. E o verão, o verão não, né? O calor demorou um pouquinho mais pra chegar. Então, a gente entrou na primavera, mas ainda chegou a nevar na primavera. Aqui não neva muito, tá? Isso é uma outra coisa também. Você não vê neve, assim. É bem atípico. É bem atípico. E quando vê, é assim, coisa bem pouquinha. Mas chegou a dar uma nevadinha, bem pouquinho, como é aqui, na primavera. E o calor chegou só, sei lá, uma semana, né? E ano passado, por exemplo, desde o começo de maio já estava quente. Sim. E aí, uma coisa que também é bem marcante aqui, é a troca das estações, né? Assim, as árvores mudam, né? Por exemplo, aquele negócio de outono, começam a cair as folhas. E realmente, as árvores ficam todas completamente sem folhas. Vermelhinhas e depois sem folhas, né? E aí, depois elas florescem tudo de novo. Então, isso é bem marcante. E além disso, os eventos, né? As coisas que você acaba fazendo, mudam muito. Porque tem coisa que você só consegue fazer aqui no verão. Então, por exemplo, assim, tem os bares que são rooftops, né? Assim, no topo do prédio. No topo dos prédios. Geralmente, eles só abrem no verão. Ou primavera, assim, e tal. Porque depois do inverno, tá muito frio. A galera não quer saber de ficar no relento. E ainda mais no alto, né? E aí, tipo, no inverno, aí você já começa a ter... Também junta com o Natal e tal, né? Final de ano, assim. Você já começa a ter aquelas feiras de Natal, né? Os Christmas Markets, coisas assim. Esse tipo de evento, assim, né? Tipo... Então, tem bastante coisa que você só faz em cada estação do ano. E vão tendo esses períodos e os seus eventos, né? Nesse período. Sim, isso eu acho super legal. Inclusive, foi uma das coisas que eu comentei no vídeo que a gente falou de coisas que a gente gosta daqui de Londres. É que eu acho que eles aproveitam cada estação ao máximo, assim. Como nem sempre você tem o sol, o tempo inteiro, o dia inteiro e tal. Então, quando tem, eles aproveitam muito. Mas também, quando não tem, vão ter outras atividades pra fazer outras coisas diferentes. Que você só faz nesse período do ano, onde tá mais escuro, mais frio e tudo mais. Sim. É, e outra coisa legal de falar, a gente já falou outras vezes. Mas aqui no inverno, escurece 13h30, 4h da tarde. E no verão, escurece 9h30, 10h da noite, né? Sim. Então, é uma diferença muito grande. E também, essa questão de você ter esses eventos que só tem em determinado período do ano, acaba fazendo com que as pessoas participem mais. Aproveitem mais. Porque você fica pensando, ah, se não for agora, é só no que vem. Não é aquela coisa que tá sempre ali, aí você acaba adiando, adiando, né? Então, tipo, ah, ou eu vou agora ou só no que vem. Então, abriu pra venda ou alguma coisa assim, a galera já vai atrás pra ir. Pra realmente não desperdiçar a chance e deixar pro ano que vem, né? Exatamente. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado de passar esse final de semana. Gostado das informações que a gente passou pra vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde pra vocês. E aqui do lado vão ficar outros dois vídeos bem legais pra você assistir. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau! Tchau!